...dia desses distritos. Tal como se sabe, já escalamos neste distrito por vários assuntos. Só de assassinatos este ano, escalamos devido a três casos. O primeiro tem a ver com um homem que matou a sua esposa por motivos de ciúme. O segundo tem a ver com uma mulher de 22 anos que enterou vivo o seu filho de alguns meses de vida. E a dia, semana passada, víamos também com um caso relacionado com um homem de 33 anos que assassinou a sua esposa de 66 anos. E para tal, queremos perceber um pouco, afinal de contas, o que é que está a falhar, o que é que está a acontecer aqui no distrito. Para tal, vamos conversar com um pai que está aqui. Muito bom dia. Qual é o seu nome, pai? Pedro Ceveno. Pedro Ceveno. O Moini está a se arrestar muitos crimes. O que é que está a acontecer? É uma situação muito lamentável. Muito lamentável. Os crimes que se registram aqui são originados por... a maioria dos criminosos são jovens. A maioria são jovens. Por quê? Porque os jovens desta era são jovens que não querem acatar aquilo que é a orientação da nossa cultura africana. Isso vos preocupa tanto? Preocupa-nos muito. Nós, os pais, sobretudo nós, os mais velhos. Estamos a sofrer muito por causa dos nossos filhos e dos nossos netos. Rouba-se e mata-se aqui. Sim, rouba-se e mata-se. Dizem que o Moini há muitos roubos aqui. Há dias há um carro que foi encontrado aqui, que foi roubado e os tais criminosos eram daqui também. Confirma. É, são daqui mesmo, que nós conhecemos. Há muito problema aqui. Há muito problema. Portanto, a minha maneira de ver é porque os jovens atuais não querem se sacrificar, porque uma pessoa, para ter sucesso na sua vida, é preciso primeiro sacrificar-se, estudar, acatar as orientações dos mais velhos, assim como do governo. Mas eles não acatam as orientações do governo, nem dos mais velhos. Eles entregam-se na vida, querem ganhar a vida mais fácil. Portanto, é isso que está a originar a criminalidade neste mundo. Obrigado de nome? Pedro Civeno. Exato. Conversamos com Pedro Civeno. Vamos ver se aproximamos mais um jovem aqui. Dizem que vocês, jovens, é que provocam muitos crimes aqui. Seu nome? Ernesto Rafael Blancolos. Ernesto, o que é que fazes aqui? Estou, por enquanto, no meu serviço aqui na banca a trabalhar. Ele vende nesta banca. Muitos crimes aqui. O que é que está a acontecer? Muita criminalidade. Mata-se aqui. Uma coisa lamentável é que até de momento não sei também como explicar nesse caso, porque um dos outros meus amigos também não querem seguir a vida dos que dizem direito ao nosso conteúdo, não é? É uma coisa lamentável. A mente também me desce um pouco espantado e não sei como explicar de momento. Sim, sim. Tá bom. Mas a indicação de que aqui há muitos casos de crime. É verdade isso? Muitos casos mesmo que até por enquanto dá-nos um tal medo de não sabermos como é que irá nos conduzir na nossa vida. Circulam de noite aqui. Como é que tem sido? É, pá. Pela vigilância da lei ordem, né? Temos segurança de como circular, mas não assim de modo tal que venhamos a circular dias antes. Agora está mal? Está mal mesmo. Ok. Obrigado. Seu nome? Ernesto Rafael. Conversamos então com o senhor Ernesto Rafael. Portanto, ficam aqui essas notas, não menos importantes, relacionadas então com criminalidades aqui no distrito de Omino. Viemos até aqui para avançarmos esses dados relacionados com casos criminais que dia após dia têm acontecido. Culpa-se então a juventude, porque em maior casos já arrestados, na maior parte dos casos já arrestados, tem a ver com os jovens. As imagens estão diamante e que é Tomás Júnior de volta aos estúdios do EMSI. Muito obrigada Tomás Júnior pela tua pronta intervenção a partir de Omoine na província de Inhambana. Bom dia, continuação de bom trabalho e é sempre bom sensibilizar a nossa sociedade a não pautar pela violência pelas próprias mãos. Isso repudiamos totalmente. Pois bem, e logo a seguir o intervalo, não perca a televisão Miramar, melhor, Rádio Miramar expande sinal para todos os ouvintes. É um assunto para acompanhar logo a seguir o intervalo, não sei daí que nós voltamos dentro de instantes com esta e também outras notas informativas. Até já, carinhosamente, eu espero por si. Começa a semana na companhia do Belas Manhãs. Temos um tema, olha, muito, muito interessante. Vamos falar de atividade física e o desporto, o meio para medir a saúde e o bem-estar. Quem nos vai ajudar a falar sobre este tema? É o Manuel Tomás Matheus, o nosso convidado especial. E vamos ter ainda momentos de poesia e acusar nada. E na nossa cozinha, preparem os ingredientes, porque o Chef Banu nos vai ensinar a preparar um prato tipicamente moçambicano. Uma tapa, mas com camarão fresco. Ai, meu Deus, que imperdível o Belas Manhãs. Beijo. Belas Manhãs. Belas, belas, belas. A minha história sou eu que a faço. Ainda jovem, conheci um rapaz. O meu namorado. Decidimos que, antes de tudo, deveríamos continuar a estudar e completar os nossos estudos, encontrar o nosso emprego e podermos ter condições para um dia casar, arranjar casa e criar condições para uma vida estável. Depois de termos todas essas condições, decidimos ter o nosso filho. Nosso filho é a nossa alegria. Planeamos o seu nascimento e planeamos o seu futuro. Nós fazemos planeamento familiar. O futuro está nas tuas mãos. Ministério da Saúde. O nosso maior valor é a vida. A Capulana da Minha Mãe é minha também. Quando eu era pequenina, foi o meu berço de menina. Serve de lenço e de saia. Nas festas está presente. É aconchego de gente. Faz de toalha de mesa. Faz de toalha de rosto. Toalha de altar. A Capulana da Minha Mãe é como o seu coração. É a nossa inspiração. A Capulana vai para todo lugar. E o novo Compal da Terra 200ml também. Compal é mesmo natural. Vou falar com a Pilar? A gente pode ir até o quarto de ela? Até podem. Mas acho que não vai adiantar de muita coisa. A Pilar está dormindo. Já acorda aí. Pode falar, Pilar. A gente está tentando te ajudar. É, e não tenta tapar o sol com a peneira, porque aquela sua ceninha com o Miguel não me convenceu nem um pouco. Gata menos. Gente, eu estou sendo sincera. Para mim esse namoro é uma fachada. Para mim ela ainda ama o binho. Eu amo. Pronto. Eu amo aquele idiota como eu nunca amei ninguém nessa vida. Rebelde. 7 horas e 23 minutos. Para você que acaba de sintonizar, a televisão Miramar está a acompanhar esta que é a primeira edição do MZ Noir, o seu jornal matinal. A boa nova é de que a Rádio Miramar já pode ser ouvida nas cidades de Gaza, em Ambane e Cabo Delgado. Os munícipes dos referidos pontos do país mostram-se satisfeitos por já poderem sintonizar a frequência da Rádio Miramar, onde poderão acompanhar diferentes programas. A antena que garante a qualidade da Rádio Miramar. A alta, imponente, infraestrutura construída para o benefício dos munícipes dos diferentes pontos do país. Uma rádio dinâmica, focada, informativa, animada e próxima do ouvinte. O minuto está ligado à sua Rádio Miramar, que está neste momento a expandir a nível das províncias deste belo Moçambique. Nossa equipa de reportagem pegou estrada para conhecer as novas instalações e sentir a proximidade dos novos ouvintes da Rádio Miramar. Estamos na província de Gaza, cidade de Xeixai, com 143.128 habitantes. Preocupada em estender os seus serviços para todos os pontos do país, a rede de comunicação Miramar chega agora à cidade de Xeixai, onde já se ouve a Rádio Miramar na frequência 94.6. Já assistiam o canal Miramar no sinal aberto. E agora os munícipes não escondem a satisfação por poderem sintonizar a Rádio Miramar para acompanhar os diferentes programas. Os ouvintes que nos acompanham a esta altura de Xeixai, na nossa habitual frequência de 94.6, todos têm um dia recheado de muitos êxitos, sobretudo muito amor neste dia 14 de fevereiro. Yara Chivavel trabalha neste salão de beleza, onde fica grande parte do dia. Anima-se por saber que já pode ouvir a Rádio Miramar enquanto trabalha. Para nós é uma mais-valia. Primeiro, como estamos num salão de cabeleireiro, ficamos aqui há muito tempo, desde a manhã até às tantas. E às vezes é um pouco difícil saber ou estar atualizado com as informações que acontecem ou decorrem no país. Então, com a Rádio Vem é uma mais-valia para nós, ajuda-nos muito porque ficamos atualizadas e também não ficamos isoladas. Os transportadores de passageiros ganharam a Rádio Miramar como companheira de viagem, desde que souberam que já é possível ouvir. A Rádio Miramar traz muitas novidades para conosco. Pode ser, a gente pode escutar balanço geral, música, o resto das coisas, como sempre, a televisão Miramar sempre esteve em frente. Já estavam a precisar dessa Rádio? Muito, muito, muito mesmo. Agora as viagens serão tranquilas, com boas companhias? Muito, muito tranquilo mesmo. Porque o resto das coisas a gente vai escutando aqui, não vai precisar de televisão. Só podemos escutar aqui no carro, assim como chegar em casa, ver o resto na televisão. Este transportador de passageiros não esconde a sua paixão pela Rádio Miramar. Enquanto trabalha, confessa que sempre prefere sintonizar a frequência da Miramar, tendo a rádio como a melhor companheira. Neste transporte semicoletivo, o trajeto é frequente. Cidade de Xeixai, Manjacás, neste preciso momento, off-se à Rádio Miramar. Pedro Xixava fala da emoção de já poder escutar a Rádio Miramar nas suas viagens. Sr. Pedro Xixava, a satisfação não se esconda. Nos próximos dias serão diferentes. Terá uma companhia especial ou não? Eu já tenho companhia especial, a Rádio Miramar. Por exemplo, às vezes quando eu estou a viajar para a Manjacás, não apanho passageiros. É, com a Rádio Miramar agora eu já tenho o que divertir. É bem-vindo, é bem-vindo a Miramar. Você vai poder escutar o Balanço Geral entre todos os programas? Eu agora vou escutar o Balanço Geral, mesmo a andar. Eu vou poder ouvir o que está acontecendo no país. É muito bom dia. São viagens diferentes, não é? Há dias diferentes, exatamente. Interpelamos este jovem no centro da cidade, com os auriculares nos ouvidos. Na curiosidade em saber o que estava a escutar, veio a boa notícia. Bem, qual é a Rádio que está a escutar? É a Miramar. É a Miramar, o Fluminense? Como? É a Miramar mesmo? Sim, é a Miramar, sim. Neste momento, o que é que está a ouvir? Estou a falar de Samuel Bases. Muito bem, Samuel Bases. Gosta da Rádio Miramar? Sim, gosto muito. O que é que gosta de ouvir? Gosto muito, dá-me boas músicas aí. O que é que gostava de ouvir na Rádio Miramar nos próximos tempos? Sim, vou acompanhar balanças da Rádio às 12h na Rádio. Um abraço especial também para todos os ouvintes que ouvem-nos através da frequência 99.3 em Inhamban. Muito obrigado pelo calor da vossa audiência. O proprietário da viatura fica de recuperar o seu veículo junto da polícia. Em Inhamban não foi diferente. Tudo sintonizado. Já foi tudo montado para garantir a qualidade da Rádio Miramar. Ernesto Joaquim é a segurança. E depois que soube da instalação da Rádio Miramar, não desgruda do telefone celular. Não sabia, só que acabo de conhecer agora. E tenho que sempre, gosto, tenho que escutar sempre, percebo muitos programas. E gosto muito da Rádio Miramar. No norte do país, em Cabo Delegado, concretamente na cidade de Pemba, a população ficou eufórica em poder acompanhar a programação da Rádio Miramar. Agora mais perto de cada um deles. Retiro já a nossa emissão e nós queremos agradecer pelo carinho. A Rádio Miramar é manignais. Rádio Miramar, que já esperavam há muito e que agora virou realidade. Eu acho bom, acho positivo, porque quando está em simultâneo a rádio com a televisão, pode facilitar para aquelas pessoas que estão numa zona e recôndidas, que não têm acesso a uma televisão, podem pelo menos escutar via rádio ou estar a dar na televisão, assim sucessivamente. Projeto com cobertura nacional para nenhum moçambicano ficar de fora na programação. Além de Maputo, Beira, Nampula, Quilemane, Tete e agora Cheixai, Inhambane e Pemba, a Rádio Miramar segue nos próximos tempos para outras capitais provinciais do país. Tudo para deixar você bem informado, entretido e mais próximo dos seus programas favoritos. A Rádio Miramar está no mercado há 25 anos. Foi fundada a 1 de maio de 1995. Líder de audiência em todas as províncias. E aceitação no mercado. Desde então, por onde passa o som que mais se ouve é esse. De antena a antena. Um projeto grandioso. Sempre preocupado com a melhor qualidade para chegar mais perto de si. Para ouvir, basta sintonizar. Para Maputo, 101.4 FM, Beira, 98.1 FM, Nampula, 98.4 FM, Clemane, 93 FM, Tete, 89.2 FM, Cheixai, 94.6 FM, Inhambane, 99.3 FM e Pemba, 103.3 FM. E pelo aplicativo Rádio Miramar, 25 anos, comunicando Moçambique. A Rádio Miramar quer continuar a comunicar com Moçambique. Boa nova é que, depois de Inhambane, Gaza e Cabo Delgado, a Rádio Miramar já é escutada na cidade de Lixinga, na sequência 104.3. Aí vemos um dos munícipes da cidade de Lixinga a escutar a frequência 104.3, porque o objetivo da Miramar é sempre inovar e estender o sinal. Tudo para estar mais próximo de você, querido ouvinte. Uma radiodinâmica focada, informativa, animada e próxima do ouvinte, com uma alta potência, na hora da transmissão dos programas, chegou a cidade de Lixinga. A cidade de Lixinga, esta que tem uma área de 290 km², com uma população global estimada em perto de 142 mil habitantes, distribuídos em quatro postos administrativos e estruturados em 15 bairros comunais. Aí está, então, a Rádio Miramar, que chegou à cidade de Lixinga. Vemos aí a curiosidade dos ouvintes em quererem escutar a Rádio Miramar. E são estes residentes que, através da frequência 104.3, já podem, além de escutar as transmissões, têm ainda o privilégio de poder participar com suas opiniões e também denúncias, naturalmente, através dos programas. Do local de trabalho, nos transportes semicoletivos de passageiros, a Rádio Miramar já pode ser escutada. Deixa só recordar que o nome de Lixinga deriva de Ntinga, denominação original da zona em que atualmente se encontra localizada esta cidade. Tendo originado na região de Metónia, a povoação foi transferida por aqui no início dos anos 30. Em 21 de maio de 1932, a povoação recebeu o nome de Vila Cabral como homenagem ao governador-geral de Moçambique. A vila é, portanto, elevada à categoria de cidade em 23 de setembro de 1962 e renomeada a Lixinga em 76 com a independência nacional. Portanto, para os habitantes da cidade de Lixinga, já é uma realidade. A Rádio Miramar pode, sim, ser escutada na frequência 104.3. Inovar sempre e reinventar, já sabe, que é a marca aqui da televisão e também da Rádio Miramar. Com esta boa nova, nós seguimos para um curtíssimo intervalo. Não sei de que voltamos dentro de instantes, porque a nossa missão é sempre manter-lhe devidamente informado. Até já. A Rádio Miramar Os espiões hebreus invadem o reino inimigo. Estamos muito felizes em estar aqui, em Ai, grande reino. Vamos em frente. O rei Camirmos aguarda. Mas o disfarce... Você é mesmo quem diz que é? O rei Adonizedek de Jerusalém. Pode ser descoberto. A Terra Prometida. 7 horas e 36 minutos. Continuamos a partilhar o essencial da informação. Floricultores da cidade de Maputo ressentem-se da importação de flores. Elas dizem que o facto de Moçambique não produzir neste momento flores suficientes para abastecer o mercado, coloca em causa este negócio que é muito apreciado, por sinal. O sossego da maior parte dos floricultores nacionais. Afinal, Moçambique não produz flores e plantas ornamentais suficientes para o consumo interno. Maior parte das flores para ornamentação vem da África do Sul. As flores já ficam com o preço um pouco elevado. Se fosse que eram flores nacionais, teríamos baixado. Ou teríamos um preço acessível. Mas como vem de outro país para cá, eles pontuam a compra no mercado da África do Sul. Acho que fazem leilão. Há 10 anos a exercer o negócio, Félix Inhabanga reclama da tabela de preços por ser inconstante. Uma oscilação na terra do Rande é suficiente para impactar na hora da revenda. As preços, os nossos fornecedores, né? E disseram que na cocaçulha é muita falta de flores e acabaram de deixar as flores muito caras. Horas no trajeto do exterior até chegar a Moçambique. Muitas flores não aguentam o percurso e terminam assim inutilizadas. Tu saes lá com flores frescas, chega na fronteira, acaba tendo o dia inteiro lá na bicha. E com calor, as flores totalmente não chegam como devem ser. Então, aqui é o Moçambique, tivemos uma chama das flores. Isso será muito bom, positivo, é verdade. Um prejuízo por conta do investimento. São flores naturais. Como eu tinha dito, com calor, às vezes eles ficam um bocadinho murchos. Então, nós temos que saber como cuidar delas. Mas, enfim, quebra sempre acontece. Mas estamos aqui a fazer de tudo para a gente sobreviver. Porque os gastos de importação são elevados, maior parte dos floricultores recebem as flores apenas duas vezes por semana, terça e quinta-feira. Facto que limita o progresso do negócio. As flores, quando chegam hoje, amanhã, o cliente quando chega amanhã já quer novas flores. Já não quer aquelas. Então, é meio complicado. A nossa tendência é, primeiro, puxarmos essas que já temos agora. Depois, é por isso que estamos a escalar os dias. Por outro lado, a forte dependência faz com que os floricultores, por vezes, não consigam satisfazer os pedidos dos clientes. Nós sempre procuramos ter uma semana de antecedência. Nós recebemos a encomenda e levamos a encomenda para o Ficado Sul. Nunca pode o cliente aparecer aqui e dizer, eu preciso disto agora. Quando são cores é complicado. Mas quando é um evento, um casamento, um batizado, nós recebemos a encomenda antes e vamos lá para o Ficado Sul. Em caso de não ter lá, contactamos o cliente. Olha, a cor que pediste não tem, mas tem uma cor alternativa. O maior desejo dos floricultores é que Moçambique produza flores para poder abastecer o mercado nacional e internacional. Uma vez que há paixão por este trabalho, aqui está. Muito bom trabalhar com flores. Eu tenho muita paz em trabalhar com flores. Eu gosto muito de trabalhar com flores. Eu me sinto um belo com essa. Outros há que teriam feito muito mais para as suas famílias. Tudo o que eu faço é através das flores. Conseguir a escola, constituir uma família, construir uma casa na base de venda de flores. As flores que mais se destacam na importação são as rosas, crisântimos, cravos, ledas e ruscos. O grupo Record TV ganhou pela terceira vez um dos prémios mais importantes do mundo do jornalismo. O prémio Rei da Espanha. A reportagem mostrou as viagens de famílias que cruzam a América Central clandestinamente para chegar aos Estados Unidos da América. 150 mil pessoas se arriscam todos os dias em busca de uma oportunidade em terras norte-americanas. Abaixa, 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 Michel. 1.300 morem ou são mutiladas ao embarcar no comboio conhecido como a Besta. A reportagem mostrou o drama e as dificuldades de quem foge da miséria e da violência em seus países de origem. O trabalho concorreu com 206 produções de 17 países e é o terceiro do grupo Record a vencer o prestigiado prémio Rei da Espanha, que reconhece os trabalhos nas línguas espanhola e portuguesa. Pois bem, depois de um mini estágio na África do Sul, o ferroviário da Beira regressou a Chivev, onde prepara a época futebolística 2020. Os locomotivos beirenses dizem que na presente época irão lutar para ganhar as competições em que estão inseridos. Depois de no ano passado ter feito uma época para esquecer, o ferroviário da Beira tem uma nova direção e também uma nova equipe técnica que trabalha para mudar a imagem deixada no Campeonato Nacional de 2019. Para aumentar os níveis de confiança e competitividade em jogadores, o ferroviário da Beira, depois de um mini estágio realizado na África do Sul, tem vindo a realizar jogos de preparação diante das equipes da província de Sufala, de modo a que possa participar em pé de igualdade contra as cultividades no Campeonato Nacional edição 2020. E para dizer que em termos de grupo conseguimos ganhar um bocadinho daquilo que são os nossos princípios, estamos insistentemente a trazer aquilo que são as nossas filosofias para que os jovens possam acatar, para que a gente possa atacar este ano de 2020 com essa qualidade que a gente pretende. Da África do Sul, onde fizeram a sua pré-época, os locomotivos beirenses trouxeram dois reforços que virão, segundo Roxana Guente, acrescentar algum valor à equipe. Um é o meio centro e o outro é o extremo. Jogam em dois lados, tanto a direita como a esquerda, e eu penso que sim, poderão ser a mais-valia. O técnico adjunto dos locomotivos beirenses diz que a qualidade da equipe é boa e o plantel está quase fechado, restando apenas a preparação dos atletas para os desafios que se avizinham. Em termos de reforço eu penso que não, mas agora se vier um jogador extraordinário é sempre bom guardar um espaço para ver se a gente enquadra jogador, mas posso-lhe assumir que há 99% o plantel já está formado. Na beira, os locomotivos beirenses têm realizado jogos de preparação que equipes locais esperam nos próximos dias realizar um torneio internacional com uma coletividade do vizinho Zimbábue. Pois bem, foram estas as notas informativas que partilhámos a esta hora. Mais informação já sabe que poderá sim acompanhar nos nossos próximos blocos noticiosos. Ou seja, 9 horas tem mais informação no programa Belas Manhãs, 12 horas tem o balanço geral, 15 horas notícias da tarde, 18 horas e 30 minutos a segunda edição do MZ Noir e pelas 19 horas e 45 o Fala Moçambique. O melhor de informação do entretenimento e novela já sabe que é aqui na Televisão Miramarca. Uma ótima semana laboral é o que lhe desejo. Continue ligado à Televisão Miramarca, de certeza é a melhor opção. Fique bem, até amanhã. Estás desempregado e tens carta de condução? Envia-nos a sua história de vida para domingofamilia.com.br Estás desempregado e tens carta de condução?